Fala galerinha, beleza? Pra quem não me conhece aqui, quem fala é gratiano, trazendo mais um vídeo pra vocês, puta que pariu, eu bati no microfone, trazendo mais um vídeo pra vocês, bom, como eu disse no outro vídeo, né, mostrando todas as coisas que essa DLC tá trazendo, como vocês devem saber, esse é o meu apartamento, porque esse é o meu apartamento, tem um vídeo, vai subir o card aqui, vai tá na descrição, vai tá em algum canto, o porquê, eu escolhi esse apartamento, tá, tem uma explicação, obviamente, primeiro a gente quando comprou não sabia, mas existe uma explicação pra ele, depois a gente descobriu e descobriu que ele é um dos melhores apartamentos, incluindo, melhor até do que o Eclipse Tower, tá, que é o apartamento mais caro, que fica lá na Casa de Chapéu, enfim, como eu disse a vocês, esse aqui é meu apartamento, gosto pra caralho do meu apartamentinho, e obviamente eu vou comprar o escritório, e o escritório eu vou comprar, óbvio, próximo de casa, onde? no, na Maze Bank Tower, né, então tá aí a Maze Bank Tower, como vocês devem saber, existe aqui um apartamento no Maze Bank Tower, um apartamento não, desculpa, um escritório, porém, esse escritório, ele é o mais caro de todos, no final de toda a tunagem, ele fica aí custando em torno de 6.650.000, engraçado, né, em torno de, eu dou um número exato bom, galera, então, já comprando esse, esse escritório aqui, eu já vou dar continuação pra compra do armazém, e, já faço um vídeo só, beleza? então, vamos lá, vamos comprar aqui esse escritório, a gente vai vir aqui na Dynastia 8 Executive, e vamos entrar aqui, aqui é a Maze Bank Tower, né, isso, vamos comprar aqui, eu tava dando uma olhada já, galera, então eu já vou certo, tá, então eu vou aqui, nesse meio retrô, tal, aqui, que eu achei muito da hora, mas, não é o mais caro, né, que vocês devem saber, o mais caro é o Glacial, custa aí 50.000 a mais, os outros, eu tava vendo, mas eu achei meio bunda, então, eu vou ficar aqui nesse retrô, tô dando uma de Tyrone, aqui, virei hipster, né, assistente, vamos deixar a mulher, já tem muito homem jogando essa merda, aqui na organização, vamos ver, o que é que eu posso botar aqui na organização, um nome, Cedilha, não funciona, né, pra gente botar cangaço, com K mesmo, ah lá, funciona, cara, vou botar aqui, clangaço, pronto, vixi, mano, clangaço não vai não, Enfim, vai ficar cangaço, whatever, tá, obviamente que vocês devem saber, né, tudo meu é verde, então vai ser verde, apesar de tá feiaço, vamos ver aqui mudando a fonte se fica melhor, eu espero que dê pra mudar depois, eu vi um aqui, eu gostei, vai ficar esse aqui, né, vamos colocar um armário de armas, óbvio, vamos colocar um cofre, óbvio também, e vamos colocar acomodações, né, pra, não sei pra que serve acomodações, mas vamos botar acomodações também, então ficou custando aí 6.600.000, como eu disse a você, na parte de decoração, se você botar o mascara, ele fica custando 6.650.000, é o mais caro, é o mais caro, é o mais caro, tá, como eu não gostei do mais caro, achei feio, paciência, vou ficar aqui com esse aqui, tá, organização cagaço, cagaço foi ótimo, cangaço, armário de armas, sim, porra, cangaço, cagaço dá uma beleza, enfim, vamos lá, compra efetivada, vamos voltar ao mapa aqui, vamos fechar aqui, beleza, agora eu sou o chefe do cangaço, meu Deus, virei lampião, viado, cara, para de me ligar, ah, minha assistente, Será que eu posso estacionar aqui agora? Não, não posso, como vocês viram aí, né, a Security Server, é, adicionou pra mim algumas coisas aqui no menu de interatividade, que eu posso aqui gerenciar, né, o nome, o estilo, fundador, pioneiro, maioral, diretor, presidente, criador, acionista, peixe grande, playboy, endonista, general, senhor da guerra, barão da droga, é o chefe, é o chefe, magnata, empreendedor, vendedor de armas, investidor estrangeiro, chefe de máfia, patrão, oligarquia de negócios, magnata do petróleo, chefe de importação, mais uma porrada de título aí que você quiser colocar, né, obviamente, né, aquele lance de lavagem de dinheiro, Então vamos votar aqui que a gente é, deixa eu ver aqui, acionista, criador, presidente, vai, os associados são promotores, Security Server, são promotores, né, fogo amigo desligado, trabalho de magnata aqui, assassino de aluguel e tal, você pode ativar isso aqui, habilidade de chefe, eu posso chamar um helicóptero de luxo, eu posso soltar um Bushark, uma munição, soltar colete, subornar autoridades, custa 15 mil, caralho, os veículos de chefe, limusine com torreta, eu posso pagar 20 mil, Bowler, LEB, BJXL, grátis, Buzzard, 2,500, Cognizat, aqui eu precisaria comprar um depósito grande para ter acesso ao Brickade e o XLS, também, um depósito para conseguir eles, tá, vamos ver se a gente tem estacionamento aqui na, na torre do Maze Bank, que eu tô achando que não, hein, tô achando que, esse aqui é meio bunda, será que a gente consegue subir por cima, hein, peraí, vim aqui uma coisa aqui, nossa, isso é sério, a gente não tem acesso a uma garagem, a gente compra uma porra do negócio de 6 milhões e meio, que não tem acesso a uma garagem, que beleza, né, é, vida, é a mesma coisa do iate, menino, eu dirijo bem pra caralho, vamos ver aqui, cara, primeiro que é atrás do quarteirão, então, deixa eu ver se eu posso estacionar o meu carro, assim, aqui, será que eu posso? não, eu não posso, tá, então, meu carro, ele sempre vai ficar exposto, né, que beleza, porque eu tenho que entrar a pé na tower e porque eu tô vestido assim mano, porque eu tô vestido assim ô, louco mano, nenhum, deixa essa porra assim que bizarro, cara, você muda o negócio, ele muda o não, 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 não enfim, vamos entrar aqui na nossa Maze Bank Tower vamos ver o que é que tem para nós aqui, para nossa alegria ok aqui é só discreta, não é só não vai saber que é se você quer aqui 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 você pode freshen aqui Até porque você é um NPC, minha filha, e você não sai daí. Enfim, tá, estamos aqui na Maze Bank Tower, como vocês podem ver. Nossa cara, isso é muito grande cara, possivelmente deve ser outros escritórios, não sei, vamos entrar aqui no nosso. Tá, ok. Tomar suco verde, meu Deus, esse suco verde roda desde o apartamento, meu Deus. Vocês podem ver aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo falar com ela. Eu consigo pegar veículos pessoais, né? Eu consigo alugar helicópteros, isso é legal, porque o helicóptero vai lá pra cima, né? Eu posso pegar aqui, eu posso pegar lanches, cara. Que da hora, cara. Posso pegar lanches aqui, eu vou encher de lanche, né? Agora eu não preciso mais ir lá na barraquinha do seu Zé comprar. Comprei, comprei não, estou cheio. Comprei aqui os Peikets. Era o mínimo, né, pra uma coisa de 6 milhões. 6 milhões e 600, meu Deus. Cara, sim, acho que o máximo que carrega é 15, né? Não sei. Quando você terminar com o que você tem, eu te daria mais. Parece que seus poços estão cheios. Estão cheios mesmo. Aqui seria meio que um banheiro, né? Aqui seria pra tomar banho. Aqui tá minhas roupas, né? Aqui pra lavar as mãos, vamos ver aqui. Aqui pra dar um cochilo. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é uma coisa exclusiva pra, né, cagar. Então, vamos pra cá. Aqui, aqui foi da onde eu vim? Aqui foi da onde eu vim, né? Então, vamos para cá. Aqui é o nosso escritório, galera, né? Como vocês podem ver, a gente fica bem do lado do FIB e do IAAI. Ali tá o outro escritório, né? Um dos que... Cara, aquele escritório também é perto da minha casa. Mas esse aqui foi bem ostentação mesmo, né? Aqui a gente tem uma televisãozinha pra passar o tempo. Aqui tem um cofre, né, que eu vi. Enfim. Vamos ver aqui. Vamos continuar explorando aqui. A gente loga ali. O que é isso aqui? Meu Deus, tem uma porta no meu próprio escritório que eu não posso abrir, que ótimo. Aqui a gente tem a sala de reuniões, né? A gente pode sentar aqui, ó, like a boss. E ele fica aí, vida louca, ele jura que eu uso essa arma aí pra tá, né? Então, fica aqui sentado em reunião com os Brody. Pega a arma, meu filho. Ele enfia a arma no cu, só pode, porque não sei de onde caralho ele tira tanta arma. Olha só. Aqui dá pra você escolher suas armas. Deixa eu ver aqui. Aqui nada. Aqui tem uns negocinhos pra uns laptops. Cara, onde é o... Cara, para de mandar eu sentar, eu não quero sentar, diabo. Enfim. Ali tem um negócio de armas, aqui tem... Vamos fazer o nosso login pela primeira vez e assim já comprar o nosso armazém. Entra na seção pública pra ter acesso à rede da Secure 7. Bom, galera. Então, esse vídeo como já deve ter ficado grande pra caralho. Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Hum... Não dá pra entrar na... Não dá pra entrar na rede da Secure 7 sem estar em sessão pública. Como vocês devem saber, eu tô numa sessão privada só por convites. Porque evita, né? É... Os caras estarem matando no meio da gravação e o vídeo ficando mais longo do que deveria ficar. Já ficam longos até demais. Então, isso atrapalha um pouquinho. Mas, enfim. Vamos aqui pra Legendary Motorsports. Vamos comprar logo esses dois aqui, né? Obviamente. Cara, esse carro, ele é uma mistura de Lycan Hypersport com uma Lamborghini Huracan. Então, com uma boa Lamborghini, ele vai ser amarelo, né? Apesar do Lycan Supersport ser vermelho. Vamos ver aqui... Não! Ai, meu Deus! Entreguei ele na garagem mais fuleira que eu tenho. Tá? Já vou deixar... Já vou comprar esse Reaper aqui. Vamos voltar aqui e vamos comprar o VAP de FMJ. Esse carro, eu vi uma cor nele verde, que foi a que apareceu no trailer, que ele ficou muito bonito. Ele é um carro feio, vamos ser sinceros. Mas... Cara, eu tô... Bati no microfone de novo. Cara, eu tô mandando os carros não sei pra onde. Tá? Outra coisa que eu tô com muita curiosidade é nesse... Nesse carro, né? O Grott. E como eu já vi alguns dizerem, o Grott, ele é baseado em Ferraris. Então, possivelmente esse carro aqui é uma Ferrari. Eu não sei exatamente qual Ferrari, porque eu não conheço muito bem de carro. Então, mas eu vou comprar esse carro aqui porque eu tô com uma dúvida tremenda em relação a esse carro, que é... Que diabo? Ele é. Se ele é um super... Ah, peraí, ele é um super. Tem toda a elegância e ferocidade de um carro... De um super carro, mas o estilo da sua traseira permite mais dois assentos atrás. What the fuck? Esse carro é um... Não. Não. Eu imaginei que ele seria um super... Bom. Enfim. Vamos comprar esse aqui também. Né? Dinheiro ali, vamos comprar essa porra. Vamos mandar pra supply. E depois eu vou organizar isso aqui pra ver como é que fica. Hum... Isso aqui. Outra coisa que eu vou comprar de certeza pra ajudar nas muambas é esse camionzinho. Tá? Então, já deixo o camionzinho lá. E o Cargo Bob eu vou ver se eu vou comprar. Eu não tenho certeza não. Tá? Hum... O que é isso? Não lembro desse site não. Mas enfim. O camionzinho já comprei. Hum... Aqui na Soultern. Eu não sei se eu vou comprar essa... Um salve aí pro Dejelo que acabou de entrar. Eu não sei se eu vou comprar esse camionzinho aqui. Na Elitas. Eu não sei se eu vou comprar esse helicóptero e esse avião. Hum... O avião talvez não. O helicóptero existe uma possibilidade maior. Beleza? Então, vamos aqui pra... Ah... Aqui. Já comprei o camionzinho. Vamos ver. Vamos ver. A gente tem que botar pra frente a vida de magnata. A vida de magnata. Né? Ah... Bom... Eles já foram entregues. Então... Isso vai ficar pra um próximo vídeo. Vai ser um vídeo separado. Cada um. Tá? É... A tunagem... Dois... 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 Três... Supers. Não sei. Se são dois ou são três. Se o outro é um esportivo. Não sei exatamente. Então... Cada carro daquele que eu comprei. Que tem uma tunagem. Eu vou poder... Eu vou fazer um vídeo de tunagem deles. Beleza, galera? Então, mais uma vez. Dando sequência. Hoje o dia vai ser de GTA. Beleza? Aquele abraço. Tchau. Tchau.